E aí seus loucos, suave? Manos, tô aqui na casa nova, suando igual um doido. E aí, vocês querem vídeo do setup? É isso que vocês querem? Então olha só aqui ó, os meninos aqui já tão arregaçando, montando a mesa. Isso aqui vai ser o meu estúdio, vai ser nesse quarto. Ali ó, aqui tá a camerazinha, eu coloquei a GoPro pra fazer um timelapse da montagem da mesa. Só pra vocês entenderem, aqui vai ficar aquela mesa que vocês já conhecem, o Elia ali. Aqui na parede é a iluminação, né? Lá atrás vai ficar o cockpit da Xtreme, que a Xtreme deu um cockpit pra gente aí. Obrigado Xtreme, é nóis, link na descrição aí pra você acessar o site dos caras. E ali vai ficar o cockpit e muito provavelmente ali atrás do cockpit eu vou montar uma máquina de fliperama mais pra frente. Mas agora não dá que o dinheiro tá apertado. Aqui é onde eu vou guardar minhas tralhas, deixa eu passar por cima da mesa aqui. Eita nóis, aqui ó. Aqui é o armário onde eu vou guardar meus equipamentos, caixa, cabo, um monte de coisa, tá vendo? Tem bastante espaço, ó. Olha que massa. Então ó, vem desse lado aqui, ó. Aqui vai ficar o cockpit. Nessas janelas eu vou tentar colocar um quadro em cima, alguma coisa pra cobrir, pra não entrar sol quando a gente for gravar. Aqui são os gaveteiros da mesa. E é isso, mano. Então, confere aí o timelapse que a gente tá fazendo com a GoPro ali, até a mesa ficar pronta. E depois a gente vai começar a montar suporte de monitor, passar as fitas de LED, montar iluminação, ó, porra, tudo. Os computadores. Tem trampo ainda, mano. Agora são 5 e 15 da tarde. Acabamos a mudança agora. Na verdade não acabamos, né? Ficou coisa no outro apartamento, tem uma mini motinha, tem muita coisa que tá vindo pra cá. E... E terminando a mudança, a gente vai começar a desencaixotar todo, tá cheio de caixa lá embaixo ainda. Mas finalmente, depois de tantos anos, vai ter vídeo de setup, beleza? Então acompanha a montagem da mesa aí. E aí, galera. São quase meia-noite. Eu tô fazendo mudança, sei lá, a gente acordou 6 da manhã hoje. É... Correria do caralho, velho. E eu nem consegui mexer ainda aqui. Ó, ainda tá com... Tá de noite, não, tá vendo? A mesa ainda tá aqui. Não sei nem onde é que eu pindrei esse bagulho aí, que é um porteiro eletrônico. Subiu o cockpit pesado pra caralho. Tive que desmontar algumas portas pra passar na porta que não passava. Já trouxe dois dos quatro computadores. Comecei a subir as caixas, que tão com fio, tripé, HD... A porra toda, tem que subir tudo. Mano, eu ia montar hoje. Tô pilhado porque eu quero ver logo se eu sou pronto, mas eu não vou aguentar, mano. Então eu vou... Tomando. Já buscamos o Manu lá pra conhecer a casa nova. Deixa eu deitar agora, acho que umas... Umas sete e meia da manhã, mais ou menos, eu já tô de pé. Aí eu volto pra cá e continuo regaçando. E aí... Já viram também lá, precisa da montagem na mesa. Amanhã eu vou fazer mais com calma, não vai ser full time-lapse. Vai ter algumas coisas de time-lapse porque não dá pra eu montar e filmar ao mesmo tempo. E eu vou montar tudo sozinho. Então eu vou deixar a camerazinha posicionada lá igual ontem, no tripézinho. O tripézinho tá até ali, ó. Vou deixar a câmera posicionada no tripé. Vou fazer um time-lapse de algumas coisas. E aí como eu sei que não tem de perguntar da mesa... Enfim, de como eu passo o cabo, como eu organizo as coisas... Algumas partes eu faço mais detalhadinho, beleza? Mas agora eu vou descansar, que eu tô só o pomo. Tomar um banhão e daqui a pouco tamo junto de novo, mano. Bora que tem trabalho pela frente. Fui. Trouxe, temos um ajudante hoje, rapaz. A gente vem aqui, ó. Dá uma mão. Com certeza. Cara, eu ia começar muito cedo, mas muito cedo eu fui lá no outro apartamento. Busquei outros bagulhos. Fui fazer outras coisas. Eu voltei agora aqui pra continuar montando. O Rei vai dar uma estudada aí também, mas se ferrou porque ele tá acabando, acabou ajudando. E ó aqui, ó, que eu tô montando, ó. Tô montando o cockpit, certo? Ele vai lá pra trás da mesa. O Renato já salvou a minha mesa porque eu soltei essa peça que eu socorro. Ela caiu na mesa ali. Tô com as ferramentinhas aqui apertando. Agora eu vou instalar essa peça aqui, ó. Que é pra você colocar o teclado no cockpit. E não precisar ficar com o teclado no colo. Ele tem um suporte pra teclado aqui. Bem legal que eu vou pôr o K63 da Corsetta Wireless. Já vou montar o volantinho aqui. E vamos colocar tudo aqui. Vai lá pro fundo. Aliás, cockpitzão, ó. Da Xtrevising Racing. Muito obrigado, galera. Da Xtrevising mandou esse monstro pra cá. É uma delícia isso aqui. Eu já arrumei a cadeirinha pra ela ficar ligeiramente inclinada pra trás. Certo? E depois eu vou montar o volante, a porta daqui. E vamos acompanhando aí. Né, Ri? Tá bonito. Vai ficar da hora isso aqui, galera. Se prepara que vai ser, ó. Vai ter vídeo do setup. Vai ter vídeo do setup. É, você tá fazendo parte. Eu falei o seguinte. Vocês querem vídeo do setup? Então vocês vão ver todos os parafusos que eu apertar nesse cara aí. Vambora. Bom, o que eu fiz até agora? Montei o meio de montar o cockpit, ó. Aqui é onde vai o câmbio. Eita porra. Ali é o teclado. Cadeirinha já ajustada. Agora eu vou montar o volante. O Bostec mandou pra gente também, um tempo atrás. Esse volante é absurdo. Eu vou deixar todos os links de tudo na descrição, velho. Beleza? G920. Vou montar ele ali agora. E na base do ventilador, porque nem ar-condicionado tem ainda, mano. Ó, mano. Quando vocês forem montar o G920, essa aqui é a parte de baixo dele. Então, ó. Você pode usar essa alça aqui pra manter os cabos sem forçar, tá ligado? Por quê? Você vai precisar ligar tomada, ó. Tá vendo? Energia elétrica. O cabo, ele vai entrar aqui, tá vendo? Ele vai entrar aqui. Então, eu sempre deixo uma folga por baixo aqui, ó. E passo o fio e prende ele aqui, ó. Senão ele vai ficar forçando, tá ligado? Mesma coisa esse aqui. Joga aqui pra baixo uma folguinha. E aí vem com o cabo aqui. Eu vou passar esse aqui no de cá. Porque ainda tem o cabo do acelerador. Ou do pedal, aliás. Os cabos do pedal aqui, ó. É, mano. Desmontar os bagulhos sozinhos não é fácil, não, velho. Esse aqui é o do pedal. Tem um desenho aqui do pedal, ó. Desenho do pedal. Mesmo esquema. Ligo o pedalzinho. Jago uma folga aqui pra trás. E passo o cabo aqui. Isso vai evitar que fique forçando as conexões, tá ligado? Enquanto você tá usando. Já para a fuzida. Primeira, segunda, terceira, quarta. E a ré. Você empurra pra baixo e engata. Igual o carro manual mesmo. Bem legal. Aí aqui tá outra conexãozinha dele. Travou o câmbio. Tem um desenho do câmbio aqui também pra você se localizar. Deixou a folguinha. Deixa a folguinha aqui embaixo. Passa no organizador. E aí esses parafusos aqui vêm junto com o cockpit, tá ligado? Vem com o cockpit da Xtreme. Aí você... Aqui você tem regulagem de altura, distância e tudo mais. Eu vou prender ele aqui agora. Ó, eu vou dar um conselho pra vocês, mano. Tá vendo que os fios estão todos aqui, ó? Faz um chicote com esse fio. Porque na hora que você colocar ali em cima do cockpit, Quando você colocar aqui em cima, você consegue organizar os fios pra irem todos juntos lá pra trás, tá vendo? Então deixa bonitinho, tudo juntinho, arrumadinho. Se você não quiser parafusar, mano, tem essa opção aqui, ó. O que que é essa opção? Você destrava isso aqui. Ó. E arrosqueando, ele vai abrindo essa parte de baixo. Aí você trava isso aqui na mesa. Ou na mesa, ou aqui no suporte, né? Trava rodando aqui. Se você não quiser parafusar. Eu, como eu não pretendo tirar esse volante daqui tão cedo, eu vou fazer os dois. Eu vou prender com a travinha aqui e também parafusar. Esse volante é muito louco, velho. O legal desse cockpit é que ele é meio que feito pra você montar sozinho, tá ligado? Não precisa só ler o manual e acabou. Então você consegue virar aqui, ó, pra poder prender os parafusos, mano. Tá vendo os parafusos aqui atrás? Você deita, ó, você tá aqui o volante, certo? Você solta aquela manivelinha ali, gira pra baixo e prende os parafusos mais fácil, hein? Ficar se matando. E ó o chicote de fios aqui que eu vou organizar daqui a pouco. Depois que eu terminar, depois que eu terminar de montar ele inteiro, deixar os fios tudo organizados, aí eu saco lipal e arrumo a altura do banco, essas coisas. Porque tudo tem regulagem, tá ligado? Ó, eu consigo regular a altura, a distância aqui, ó, tá vendo? Do volante. Tem uma barra aqui que é a distância, a altura. Tem várias regulagens, inclinação. E o banco é a mesma coisa. Eu já deixei regulado da altura que eu vou usar sentado, tá ligado? Mas aqui é igual carro, ó. Você puxa isso aqui, ó. Olha o trilho, vai pra frente, vai pra trás, tá vendo? Então, pra galera que é pequenininha também conseguir jogar. É o Extreme Steam Racing G920. Tô deixando todos os links aí na descrição pra vocês, mano. Agora a TV. A TV aqui eu já montei o suporte. Certo? Tá aqui o suporte. Que eu vou pendurar ali agora. Eu vou trazer, terminar de organizar os fios. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra deixar os fios organizadinhos. Aí, mano. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu organizei o fio dos fios do cockpit aqui, tá? Vou mostrar. E vou explicar o porquê que eu fiz cada uma dessas coisas. O câmbio, eu puxei ele por aqui. Passei fita. Mano, eu uso fita pra uma parte de coisa, tá ligado? Eu comprei essa fita aqui, ó. Que é tipo uma fita isolante, só que mais forte. E eu uso ela pra tudo. Então, aqui, ó. Repara a sujeira que eu tô imundo, velho. Depois eu vou limpar. Os fios passam por aqui. Aqui eu travei eles. Esse aqui é o do câmbio, ó. O do câmbio passa por aqui. Eu travei ele com essas duas fitas aqui. Dá pra fazer uma parada mais escondidinha? Dá, mas eu tô com pressa, então eu não vou fazer isso agora. E travei o excesso de fio aqui atrás. Porque isso não vai ficar aparente, fica do lado da parede. Só que eu não tinha achado minha fita, eu botei fita isolante. Então eu vou tirar e vou refazer aqui bonitinho. Mas aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Fiz o chicote. Aí eu passo o chicote direto pra cá. Por que que eu passei por aqui ao invés de passar reto por aqui? Porque passando por aqui é o lado que vai ficar o PC. Então eu tenho mais sobra de fio pra chegar até onde eu preciso. E aí eu mantenho essa parte aqui de cima livre pra colocar o que eu quiser. Tipo controle da TV, joystick, enfim, qualquer outra coisa. Aí aqui atrás, ó, eu travei aqui, passei aqui pro chão a fonte e o pedal do acelerador, mano. Então eu joguei o fio lá pra baixo. Isso aqui fica tudo escondido no canto da parede. Nada disso vai aparecer. E aí o fio da tomada tá aqui. Eu vou ligar, vai ter uma extensão exatamente aqui do lado dessa fonte. Eu ligo o fio aqui e já enrolo ele ali. E o USB sobe. Porque esse USB eu vou ligar lá no PC de jogo. E olha o tanto, fazendo desse jeito, bonitinho, olha o tanto de fio que me sobra, velho. Sobra muito cabo e eu não vou precisar usar o extensor USB. Então eu vou ligar direto no PC, mano. Aí você fala, olha aí, precisa fazer isso? Não. Por que que eu faço? Pra facilitar na hora de limpar, mano. Porque na hora que você for tirar a poeira disso aqui, os fios estão todos juntos num canto, ó. Não tem um cabo no chão. Não tem um cabo pendurado. Não tem fio em lugar nenhum sobrando, tá ligado? É tudo justinho, devidamente posicionado. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho um trauma, velho. Eu tenho um trauma por causa da minha mãe. Eu faço isso com computador também até hoje. Porque antigamente eu ficava jogando CS de madrugada, durante o dia, enfim. Chegava do trabalho e ia jogar. E aí a dona Erza vinha com a vassoura e falava, preciso limpar seu quarto. Bem na hora que eu tava jogando, ela vinha com vassoura, rodo e pano. E ficava passando embaixo da mesa. E de propósito, pra eu sair do quarto, ela enfiava o rodo na tomada e puxava os fios e soltava tudo. Desse jeito, se você tiver uma dona Erza na sua vida, isso não vai acontecer. Porque os fios estão todos devidamente posicionados e nem rodo nenhum vai puxar e desconectar nada. É muito mais fácil de limpar e fica bonitão também porque os fios ficam escondidos. Agora eu vou colocar a TV e trazer ele aqui pro canto dele. O cockpit vai ficar aqui atrás da minha. Você vai ficar ali e aqui vai ficar o cockpit. Então eu já vou colocar a televisão lá. Na verdade eu vou trazer ele pra cá primeiro. Colocar a TV. E aí eu encaixo ele lá no canto e já puxo. Acabou de ficar pra lá. E antes de fazer isso, eu já vou colocar a tomada e puxar a extensão pra cá pra ligar ele. É tráfio, velho. Vai demorar, mas pelo menos a gente faz direitinho. Internet, eu liguei pra... tô falando pro pessoal da net. Ah, claro. Falaram que ia vir o técnico hoje até às 6 da tarde. São 5 pra 6 e até agora ninguém apareceu aqui. E eu tô achando que eles marcaram podia ir errado. Então o técnico tava afim de mim. Se eles vierem hoje ainda, eu vou dar um gás aqui e correr pra montar o mais rápido possível. Pra poder fazer lanche. Mas vambora. Bora continuar isso aqui que a saga do cockpit não acaba. Ó, tem uma galera que sempre pergunta como que é a minha mesa. Ó, por baixo ela é assim, ó. Ela tem essas portas. Aí você abre a porta e a fiação fica lá atrás, tá vendo? Aqui eu já coloquei uma... O filtro de linha gigante, né, pras coisas que vão na mesa, câmera, computador e tudo mais. E eu distribuo as tomadas. Então aquela da direita vai lá pro cockpit e pra uma das antenas do óculos de realidade virtual. Essa outra é o filtro de linha. E fica tudo escondido atrás da porta. E aqui em cima tem umas portas também, ó. Que é pra passar o fio por dentro da mesa. Então tem os buracos feitos com a serra cópula em cima, ó. Tem um buraco ali, tá vendo? E aí os fios passam por dentro da mesa, por cima e por trás. E a mesa inteira é assim, ó. Então a gente esconde os fios aqui atrás e soma com tudo. Não é porque a gente consegue esconder os fios atrás da mesa que eu deixo eles bagunçados. Então eu faço alguns chicotes. Por exemplo, os computadores, os cabos USB, tudo que sai deles ali, eu faço um chicote, junto tudo e coloco o nome em cada um. Então, por exemplo, o volante tem uma etiquetinha na USB escrito volante. O outro tem mouse, o outro tem teclado, string deck. Tudo que eu ligo na USB eu coloco uma descrição porque como eu uso, na maioria dos casos, extensores USB, as pontas são todas iguais. Então não dá pra saber o que eu tô ligando e o que eu tô desligando. Então eu puxo um chicote no meio, cada ponta e deixo tudo organizado, velho. Mesmo escondido ali atrás, tá tudo muito bem conectado e amarradinho. Então eu liguei a extensão lá. Bora mexer no cockpit e jogar lá pro outro lado agora. Aí, mano, seguinte, o Chuli chegou aqui, ó, pra dar uma força. Colocamos o cockpit no lugar, ó, olha como é que ficou. Tem bastante espaço aqui atrás, velho. Eu postei uns stories e uma galera achou, ah, mas a mesa é muito pequena, o quarto é muito pequeno. Mano, olha o tamanho da mesa, velho. Ali deve ter uns, sei lá, dali até ali deve ter uns 4 metros e pouco. Então sobrou muito espaço pro cockpit aqui, tá vendo? Eu poderia colocar mais justo? Poderia. Mas por que que eu não vou fazer isso? Lá naquele, eu tenho duas tomadas aqui, nessa parte aqui, tem duas tomadas ali. E tem duas tomadas lá no canto. Se eu trouxer essa mesa mais pra cá, eu perco as duas tomadas atrás da mesa. Elas vão ficar expostas na parede aqui do lado de fora. E eu não quero o fio exposto do lado de fora. Então tá no limite do limite as tomadas lá. Então, infelizmente isso aqui vai ficar mais no meio do quarto. Essa área que eu vou usar pra viar vai ficar menor. Mas, em compensação, sobra espaço no cockpit pra galera entrar de qualquer um dos dois lados. Vou ver se eu coloco caixa de som ali também futuramente, não agora. E ali naquele canto da parede, eu vou colocar o suportezinho pro óculos de realidade virtual. Pra não ficar usando, não precisar ficar usando tripé. E ó o que eu falei pra vocês pra organização de... Fio é importante, mano. Do jeito que eu organizei a porra toda, eu só vou ter um fio no chão, mano. Um fio no chão. Então vai limpar, desliga da tomada, levanta, olha o espaço em volta pra passar pano, velho. Passar uma vassoura, um aspirador, ó. Espaço atrás. E os fiozinhos todos organizadinhos. Aqui é o USB. Vai ter de sobra pra chegar até o PC que vai ficar bem aqui. Então tá aí, cockpit. Extreme Sim Racing. Link aí embaixo na descrição. Como eu falei, vai ter uma lista completa de tudo que eu tenho no meu setup aí embaixo. Volante da Logitech G920. Aqui o câmbio manual da Logitech também. Originalzinho. Tudo no jeito. E ali o suportezinho pra teclado. Beleza. Vai passando a serra. Vou ligar a serra na hora da gravação, demônio. Ah, tudo bem. Corta essa parte, editor. Eu não quero. E aqui, esse quadradinho aqui, eu vou colocar o K63 Wireless da Corsair. Que é um tecladinho sem fio. Como eu não moro mais do lado do presídio... Dá pra usar as coisas sem fio. Porque antes eu morava lá perto daquele presídio de Pinheiros, ó. E no presídio tem bloqueador de sinal. Então tudo que tá do lado de fora da cadeia não funciona. Meu roteador wireless não pegava no quarto. Era foda. E eu não consegui usar teclado sem fio, mouse sem fio, porque o bloqueador era muito forte, velho. Só dentro da cadeia que você pode usar celular. Fora o bloqueador. Então eu vou usar o teclado sem fio aqui. E o mouse sem fio também no cockpit. E é legal desse cockpit também, ó. Outras coisas. Aqui, eu deixo o mouse. Tá vendo? Bem ali naquele pedacinho. E aqui tem até um porta-copas, mano. Ó, dá pra botar uma coca gelada aqui. E fechou. Tá aí. Cockpit devidamente montado. Bora pra mesa agora. Botar os computadores ali. Botar os computadores ali.